Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra DJ Julinho 013, é o nome do homem O novinho me falou que eu fudo muito gostoso O novinho me falou que eu fudo muito gostoso Vem, vem, novinho que hoje eu vou fuder de um nó Vem, vem, novinho que hoje eu vou fuder de um nó Vem, vem, novinho que hoje eu vou fuder de um nó Vem, vem, novinho que hoje eu vou fuder de um nó O novinho me falou que eu fudo muito gostoso Vem, vem, novinho que hoje eu vou fuder de um nó Eu sei que eu sou tua amiga, mas confesso pra você Eu sei que eu sou tua amiga, mas confesso pra você Esses dias eu sonhei que eu tava sentando em você Esses dias eu sonhei que eu tava sentando em você Esses dias eu sonhei que eu tava sentando em você Esses dias eu sonhei que eu tava sentando em você DJ Julinho 013 É o nome do homem É o nome do homem O novinho me falou que eu fodo muito gostoso O novinho me falou que eu fodo muito gostoso Vem, vem, novinho que hoje eu vou foder de um nó O novinho me falou que eu fodo muito gostoso Vem, vem, novinho que hoje eu vou foder de um nó Eu sei que eu sou tua amiga, mas confesso pra você Eu sei que eu sou tua amiga, mas confesso pra você Esses dias eu sonhei que eu tava sentando em você Vem, vem, vem foder Vem, vem, vem foder Esses dias eu sonhei que eu tava sentando em você DJ Julinho 013 É o nome do homem É o nome do homem O meu nome do homem Ai, ai, ai Ai, ai, ai